É com muito prazer que quero agradecer a todas as pessoas que participaram da Semana Municipal de Combate às Drogas. Durante essa semana, tivemos várias atividades nas escolas municipais, como palestras, atividades socioeducativas, além dos grupos sociais realizados no CRAS e no CREAS de Urupês. Podemos identificar, de acordo com a rede, que as crianças têm iniciado, cada vez mais jovens, nessa questão de uso de drogas, de tráfico, até mesmo com essa questão de aviãozinho, que eles têm citado bastante durante as palestras. Então se faz necessário essa abordagem a essas crianças, cada vez mais jovens, de uma forma lúdica, de uma forma em que eles entendam a importância de combater e de dizer não ao tráfico e ao uso de drogas. Urupês hoje, assim como as cidades grandes ou pequenas, enfrentam os desafios no manejo e na luta para vencer as drogas. Assim, nós da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, junto com a Educação e Saúde, nos propusemos a humanizar e pensar ações visando ajudar as famílias do nosso município a superar essas dificuldades. Nós não vamos tolerar que famílias, crianças, adolescentes e jovens tenham suas vidas rompidas e interrompidas por causa da droga. Eu tenho um trabalho que eu falo com as crianças do quarto e quinto ano. Baseado numa árvore, o tema com essas crianças do quarto e quinto chama raízes. Estão protegidos ainda. Então eu falo sobre sonhos, projetos, famílias. Com o fundamental dois, que é do sexto ao nono, nessa árvore eu falo sobre os frutos. Os frutos estão começando a estragar. São jovenzinhos que ainda na sua inocência estão entrando nas drogas. Estão se estragando como fruto. E com o colegial eu falo sobre o tema que é a sua ficha precisa cair. Porque eles estão terminando e muitas vezes não tem sonho, não tem projeto. Termina o terceiro colegial, pega o diploma e vai pra onde? E eu então criei uma palestra, uma dinâmica de brincar, de falar no linguajar deles. Isso deu certo. Eles dão risada, eles brincam, mas eles percebem que além da minha brincadeira, há algo que é profundamente sério. É muito sério falar sobre drogas, falar sobre AIDS. Então esse é meu maior salário, meu maior sonho. Ajudar a vida a ser alguém na vida. Quero de antemão registrar que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, junto com a Educação e a Saúde, estão de braços abertos para receber todos aqueles que necessitam de ajuda. Hoje, é realidade no nosso município, o CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Onde os dependentes de droga podem procurar os nossos profissionais e receber orientações e tratamentos intersetoriais para melhor qualidade de vida. Em nome de todos os profissionais envolvidos, quero agradecer a todos os professores, coordenadores, diretores de escolas e a comunidade em geral que recebeu com grande afinco esta campanha. A vocês, o nosso muito obrigado. Escute a voz de quem te ama de verdade Vai fora, que a droga é um caminho sem saída Eu sou viciada em amor Me aplico de paixão Quero doses de saúde Eu só quero amar Pensei, ser careta é ser esperto De uma coisa fique certo É bem melhor viver a vida sem se...